E aí, nostálgicos de plantão, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e você está no canal O Saudosista, onde a sua nostalgia é levada a sério. E dessa vez, não só de jogos antigos vivem o canal, pois vocês me acompanham aqui em uma gameplay de um jogo novo, Dragon Ball FighterZ, jogão que eu queria ter pego há muito tempo já e só consegui estar pegando agora em uma boa promoção da Steam no Natal. Pois é, lá sempre tem coisa boa e também já aviso vocês para a infelicidade de muitos, ou talvez para a felicidade, né? Que vocês não vão ver a minha cara feia, pois hoje não vai ter facecam, porque a minha luminária quebrou. É, que coisa chata, mas eu também queria estar fazendo uma gameplay inicial aqui da primeira meia hora com vocês, mas infelizmente não vai dar, porque eu não aguentei de ansiedade e já joguei uma partidinha, mas eu acho que está valendo, né? Aqui nos gráficos está tudo no máximo, esse jogo realmente é muito lindo, beleza? Então vamos estar começando, iniciar o jogo, jogar offline. Se bem que é bem legal também você estar jogando com seus amigos, né? E começou, aqui a gente já vem como se fosse uma espécie de uns personagens bonitinhos, cabeçudinhos kawaii. Eu achei bem estranho isso, mas é divertido, olha só. Aqui estamos com o Rikun, eu até achei que era o Android 16 no começo, mas está mais para o Rikun. Olha só o tamanho da cabeça desse personagem, meu amigo! Ironicamente eu estou jogando também com o controle do Play 4 no PC, vamos ver como vai ser o desempenho dele nessa plataforma, né? Porque nas outras aí, teve o pessoal que falou que tinha bastante quedas de FPS e não rodava direito no Play 4, mas vamos ver qual é que é. Então aqui a gente já pode começar o modo história, ali tem a casa do mestre Kami, dá para começar um torneio e diversas outras coisas, que o foco desse jogo é mais no online, né? Então vamos estar começando aqui o modo Arcade, que é como se fosse naquela espécie de Mortal Kombat, né? Olha só, aqui dá para ver uma explicação, onde você luta com uma equipe inimiga em seguida de outra e tal, e a dificuldade vai aumentando, né? Então não tem muito segredo e bora lá! E aqui já tem a lista de personagens, verdade, queria avisar para vocês que essa daqui é a versão Standard, Por isso que eu paguei barato na Steam, porque tem poucos personagens assim, mas até que dá para o gasto, ó! Se você comprou a Season Pass esse ano, nesse jogo, eu realmente acho que valeu bastante a pena, porque veio bastante DLC, veio a DLC dos personagens do Super, do Broly, do Janemba, do Jiren e diversos outros aqui, ó! Os Super Saiyajin Blue, tem até a Videl! Olha só, então vamos estar formando uma equipe, tem que estar formando um time de 3 inicialmente, Eu vou pegar o Cell, o Vegeta e o Tranks do futuro, beleza? A primeira luta, pelo que eu vi, está bem facinho, né? Só que vai aumentando a dificuldade, então bora lá! E aqui você pode escolher a Arena 3, a Arena 5 e a Arena 7. Bom, eu vou estar escolhendo a Arena 7 aqui na câmera hiperbólica do tempo, porque eu joguei essa Arena 3 e ela realmente é muito fácil. Vamos ficar colocando o desafio um pouco mais, né? Aqui tem personagens mais fortes também. Ixi, veio o Gohan Super Saiyajin 2, ferrou meu amigo! E céu, tive que escolher logo você aqui! Ah, equipe de 3 Super Saiyajin, tem o Gohan Super Saiyajin 3, o Gohan Jovem... E aí, Vegeta, já vai levar uma surra aqui igual no anime, hein? O que eu gostei demais nesse jogo é que os pombos, ele lembra muito um Street Fighter da vida e isso estava faltando um jogo bom de Dragon Ball nesse estilo aqui, de luta mano a mano, porque aquele Sinoverse não me convenceu não, hein? Nossa, o Vegeta já era! Caramba! Então, ó, você vai fazendo meia lua que uma hora os poderes saem. Só que agora lutar com o Super Saiyajin 3 não é nada fácil, né, meus amigos? E o gráfico desse jogo impressiona demais! Olha só, ele é feito em cel shading, como se fosse, usando a Unreal Engine 4, muito bonito! Tanto que é por isso que acho que tem poucos personagens, né? Porque essa técnica é realmente muito difícil de colocar muitos guerreiros, né? Muitos personagens assim. Mas eu acho que esse tanto que tem tá bom. Mortal Kombat tem mais ou menos esse tanto também, né? E ninguém reclama. E já era, Gotrends. Ixi, agora ferrou de vez. Mas vocês viram que legal a transição? Quando vem um personagem e vem, já dá um socão no outro, os dois tromba, troca alguns socos e começa. Tem como também invocar meus amigos, olha só. E ele ganhou o melhor jogo de luta de 2018, né? Mais do que merecido. Ó, tem uma pequena instruiçãozinha de cenários, ó, quando você só taca os poderezinhos. Mas é muito bom. Esse jogo em 2D lembra muito Budokai 3 na época, do Play 2. Budokai Tenkaist 3. Como eu disse, tava faltando mesmo, cara. Porque esses jogos do Dragon Ball que veio, tava sendo muito fracos, né? Pra essa nova geração. Eu só não sei como que troca de personagem. Aê, consegui, só porque eu disse. Ixi, me dei mal. Ai, Jesus Cristo. Como que solta o Final Flash? Ah, gostei. Calma aí, solta o Final Flash. Vai, Vegeta. Ajuda a nós aí. Sabe o que é que lembra? Lembra até aqueles jogos de Super Nintendo do Dragon Ball. Aquele Final Bolt. Tinha do Play 1 também. Nossa. E ó, a outra roupa do Vegeta. Aê, Big Bang Attack. Ataque. Nossa. O Tranks foi lá e me ajudou com o ataque dele. Aí sim, meu amigo. Ha, ha, ha. Ô, louco, o Tranks tá gatão aí, hein? E olha só. Isso daqui é mais bonito do que o anime. Vai falar que não. Só que vocês perceberam que ele dá umas travadinhas em certos pontos. Na verdade, é mais nas cutscenes. Ou pelo menos dá a sensação de ter essas travadinhas. Eu não sei se isso se aplica também na versão de console. Mas, aqui a gente tá presenciando isso, né? Peguei ranking S. Olha só, cara. Eu esperava menos. Pra minha primeira luta oficialmente tá bom. Apesar que não dá pra eu pegar uns personagens muito apelões. Porque eu não sei jogar direito. Então, eu só ia passar vergonha. Coisa que eu não quero. E olha que equipe imbatível. Deus Yantia, Tenshinhan e Deus Napa. Aí sim, hein? Só faltou o Mr. Satay e Videl pra completar a equipe. Ó, percebam. O tipo de um lagzinho. Olha lá. Estão percebendo? Como se fosse uma queda de frames. Bem assim. Deus Yantia. Tá mostrando pra que veio, né, meu amigo? Eu quero ver se tem agarrão. Tem como carregar o Ki. Vamos ver se tem agarrão. Tem bastante combo, velho. Ai. Essa explosãozinha aqui é boa. Que ela serve como escudo também. Eu não tô conseguindo fazer muita coisa não, hein. Confesso pra vocês aqui. Ah, aqui a dificuldade já aumentou um pouco. Agora eu gostei. Oh, Deus Yantia. Quase me deu uma surra aí, hein. Caramba. Três olhos. Vamos trocar pro Tranks? Ah, o Tranks sim é apelão. Apelão. Vocês estão vendo que tem uma barreira de especial lá embaixo? Ou dá pra você usar, tipo, metade dela. Ou dá pra você usá-la inteira em um ataque mais forte. É igual jogos de luta mesmo, né? Mortal Kombat. Você que escolhe, ó. Invocação. Ó, 19 hits. Aí sim, bicho. Ah. Agora eu tô pegando o jeito. Meus amigos, eu tô muito impressionado com o gráfico desse jogo. Eu já tinha visto o gameplay e tudo mais. Só que você jogando é outra coisa, tipo, no conforto da sua casa, hein. E aqui é só rajada de ki e soco na boca. Não tem segredo. É isso que eu tava precisando. Esse é o melhor estilo, né. Ninguém mais tá nem aí pra história do Dragon Ball. Porque todos os jogos é a mesma coisa. Mas aqui tem uma história bem que... É. Depende do modo que você estiver jogando, né. Às vezes, eles fazem algumas alteraçõezinhas. Só que eu achei as falas bem legais. Quando os personagens se encontram. Tem algumas referências também. Eu sou o Super Vedito. Sabia que ele ia falar isso. Quando ele faz essa pose aqui. É igual eu falando que sou o Super Vedito. Olha nessa foto aí. Melhor montagem ever. E aí Só o Curirinho acaba com tudo nós aqui, né, fi? Ah, ah, ah. E olha a referência aí, hein. Será que o Trunks conseguiria dar conta do céu perfeito no Dragon Ball Z? Ele deu conta do céu semi-perfeito naquela luta, né. Mas acho que se ele continuasse treinando, ele conseguiria se vencer. Ixi. Foi só eu falar. Ah. Duro que eu não tô conseguindo fazer aqui o Kamehameha. É o ataque mais básico, né. Já que eu tenho a célula do Sayajins. Pô, que sacanagem. Oh, Trunks. Vou acabar com a tua cidade, hein. Depois você não vai chorar, não. Vocês viram a destruiçãozinha do cenário, ó. Só umas pedrinhas voando, mas melhor que nada. Ai. Ele usou o Finish Buster em mim. Caramba, bicho. Tem como teleportar também. Aê. Quase nas últimas, hein. Pô, número 18. Eu te absorvi. Como é que você tá aqui? É. Mais uma luta clássica. Vegeta. Só que eu vou apanhar. Igual no anime lá. Ó. Quero soltar o Final Flash, bicho. Como que solta? Final Flash, Final Flash, Final Flash. Ah, conforme eu vou apanhando, a minha barra de especial vai aumentando. Eu posso usar ataques melhores, né. Então, é o mesmo esquema do Mortal Kombat, cara. Igualzinho. Eu não sei do 11, mas do 10 e do 9 é desse jeito. Ah! Ai, não. Não vai ganhar tão fácil assim, não. Pensa que é mole. Eu não posso mais invocar o Cell. Mas posso invocar o Strength. Caramba, bicho. Nossa. Vai. Me dei mal. Mas acho que a gente ainda consegue vencer. Bora lá. Tô pegando o jeito. Sai, 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 sai. Meu Deus. Nossa, mas que mulher apelona. Que androide apelona, né. Aê. Rajada de ki na boca. Ah, agora pro Deus Curirin também vai ser complicado, né. Ah, que enzana, que fuça. Nossa, olha o tanto de vida que tira. Aê. Tem como carregar o ki também. Ó. Que é útil em alguns momentos. Ah, toma na fuça o Finish Buster. Meu amigo. Ha, ha, ha. Você gosta de brincar, né. Ihhh. Vai. Vai zoar o Deus. Pronto. Já era. Nossa. É muito bonita as animações. Mais bonito que o Dragon Ball Super, diga-se de passagem, né. De alguns episódios, sim. Esse time aqui tá forte, hein. Majin Buu e Cell e Kid Buu. Caramba. Vamos ver se a gente consegue, né. Ah lá, ó. Perceberam a travadinha? Mas eu acho que isso é do próprio jogo, assim. É da própria movimentação. A tecnologia que eles utilizaram dá essa sensação de que os objetos na tela estão se movimentando um pouco diferente. Começando aqui, lógico que o Majin Buu já me ganharia a luta só com um soco, né. Ele é muito mais forte que o Cell. Mas a gente revela, né. Releva nesses jogos de luta. E o Cell, ele também é bem apelão aqui, hein. Aê, Kamehameha. Consegui. Vem aqui, tô conseguindo combar bem. Aê. Agora você vai levar uma surra do Super Vegeta. Ai. Essa parte é legal quando eles trombam socos, hein. Big Bang, ó. Na fuça. Ai, tomei na cara. E o mais legal é que os ataques, dá pra você combinar ataques junto com os outros personagens que você escolheu. Toma. Ah, é muito prazeroso quando você acerta a magia. Que de Buu. Nossa. No Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, ele era muito apelão. Quem lembra aí? Quem jogou sabe. Você ficava utilizando aquele poderzinho, que ele ia como se fosse uma bolinha pra cima de você e, nossa, você tomava fácil. Não tinha segredo. Tanto que em competições, o pessoal falava assim, pô, vale qualquer uma, menos o Kid Buu. Valia escolher o Godita, mas não valia escolher o Kid Buu. Porque o Kid Buu era muito apelão. É, e aqui também parece que não... Nossa, ele me engoliu. Caramba, ele me transformou em doce. Eita, nós. Os poderes são bem criativos. Ó, o Trunks eu já gosto mais de jogar. Porque ele é mais fácil, um pouco pelo menos, ou dá a impressão de conseguir utilizar os especiais dele. Toma, pelo menos isso. Ó, ataque que ele usou no Freeza, só que mais fraquinho. Toma, Madin Buu. Pelo menos você vai, hein. Com esse pingo de vida é certeza que eu vou ganhar do Zodó. Ó, o céu azul, caralho. Céu Júnior, bicho. Ai, o Mazenko não deu certo. Aí, Mazenko, Mazenko. É, ficar só apelando assim. Ah, pô. Aí foi sacanagem, né. Tomei um KO na fuça. Mas é nóis, até que chegamos bem longe pra um começo de jogo. Eu gostei bastante. E aí, o que vocês acharam desse jogo? Pra quem não conhecia, gostaram de ver essa gameplay? Então comente aí embaixo. Deixe seu comentário saudosista. Ou nem tanto assim, mas... Vocês entenderam. Ah, vamos dar uma andadinha aqui. A gente tá nas salas offline. Tem a batalha local, que é como se fosse aquele... Torneio do Cell Games, né. Que legal. Vamos ver o que é esse aqui. Eu acho que também é outro tipo de torneio. Mas então vamos tá fazendo o seguinte. Vamos conversar com esse cabeçudo aqui. Ver replays salvos, ver explicação. Tá. Aqui não tem nada demais. Vamos ver o que é que esse daqui faz. Ah, aqui é pra comprar aqueles itens. Nem vou entrar muito em questão daqui nesse mérito. Mas ganhei um dinheiro ali. Vamos ver o que é que esse outro aqui tá falando. Ahn... Ó, ganhei mais um dinheirinho. Interessante. Eu não fiz nada. Ó, que bonitinha a casa do Mestre Kami. Nossa, muito bem feito mesmo. Será que tem como passar pra lá? Bom, por enquanto não, né. Mas eu acho que futuramente deve ter sim. É, aqui no Mestre Kami não tem nada de bom. Beleza, então. Pra gente finalizar, vamos tá iniciando uma batalha aqui. No Torneio do Cell, beleza. Que aqui os personagens são bem mais apelões. Que a gente vai lutar. Vou tá pegando o Goku, que eu sou o principal. Vamos pegar o Freeza. E... Vamos pegar um do Super. O Black. Beleza, então. Vamos tá lutando contra o Capitão Ginyu. Escolhi uns personagens diferentes. Que a gente não viu ainda. O Piccolo. E o Rito. Aí sim, é uma luta digna. Vamos tá vendo as arenas que a gente não conseguiu ver aquela hora. Campos rochosa. Daqui é aquele cenário onde o Goku lutou contra o Vegeta. Na verdade, quase em todos, né. Esses campos rochoso aí. Ó, campo rochoso meio-dia. Aqui é de noite. Aqui tem a Cavernas. Ilhas. Arena do Torneio do Céu. Deserto. Na Mecuzei. Na Mecuzei destruído. Depois da Batalha do Freeza. Cinco minutos, tá? Entendedores. Mundo do Kaioshin. Esse daqui é legal. Espaço. Essa fase aqui nos outros também era bem divertida. Arena Galáctica. Que eu não sei como que é. Deve ser uma espécie de treinamento. Aquelas fases padrões. E aqui tem também a cidade lá do Trank destruída. E a cidade aqui normal. Beleza, então. Vamos estar fazendo o Jus ao torneio. E vamos na Arena do Torneio do Céu, né. Por que não? Selecionar música. Ah, você pode escolher a música de cada fase. Vamos achar aqui então. Eita, nós. As forças especiais guinil, meu amigo. Eu não vou cansar de falar. Esse jogo é muito bonito, cara. Eu não vou cansar de falar isso até... Nossa, não vai. Capitão guinil. Ah lá, o gordo. Nossa, aquele gordo é muito comédia. Vocês viram ali que ele invocou? Ô, calma lá, calma lá. Você tá apelando demais. Espera aí. Eu tenho que aprender a jogar, tio. Não é assim, não. Mas eu sou o principal. Então também vai com calma. Senão já sabe, né. Ah, Kamehameha pra cima. Ê, Goku. Não acerta uma dentro, hein. Poxa. Ele tá apelando. Aê, agora sim. Nossa, Kamehameha instantâneo, meu amigo. Que vitória linda. Gostei de ver. Agora, Piccolo. Essa luta aqui vai ser boa. Ah, sim. Aê, Kamehameha instantâneo de novo. Ah, seu ataque especial, né, seu safado. Tá, eu vou acabar com o Piccolo aqui com o Freeza e depois a gente luta o Rito contra o Black. Ô, ele trocou. Mas ó que legal o Rito. Tipo, o que é legal é que cada personagem tem suas particularidades, né. Isso aí é show. Beleza, peguei o Black aqui. Olha só. Realmente os golpes dele estão bem parecidos. Ah, mas você não vai ter chance, não. Kamehameha rosa, meu amigo. Aê, agora sim. Uou, destruiu a arena inteira, olha só. Nossa, que explosão linda. Ah, não sabia disso. Vocês viram que legal? É igual nos outros Dragon Balls antigos, que aparecia aquele mundo explodindo lá. E daí a gente é migrado pra outra arena. Gostei de ver, hein. Geralmente acontece isso quando você usa um poder super apelão, tipo Genkidama, Super Kamehameha e coisa desse tipo. E é nóis, ganhei até uma conquista ali. Destrutivo. Agora eu melhorei um pouco minhas habilidades. Então é nóis, meus amigos. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E tá aí, Dragon Ball FighterZ. E gostei bastante, eu vou zerar e depois posso fazer uma análise mais completa e trazer outras definições pra vocês. Beleza? Então é nóis. Não esquece de se inscrever, se possível, comentar. Beleza? Então, abraços. Até a próxima. Valeu e fui!